Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Juliano e na aula de hoje, neste bloco, nós damos início ao estudo dos tipos penais que nós temos dos crimes contra a administração pública. Nesse momento, tratando melhor dos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos. E nós vamos começar esse estudo trabalhando o artigo 312 do Código Penal, que é o tipo penal chamado de peculato. Sem sombra de dúvidas, é um dos crimes mais importantes que nós temos para concurso público, juntamente com o que a gente estuda no bloco anterior, que eu falei que corresponde a 60, 50% de uma prova. Com esse tema, já sobe para 70, 80% das questões que eu vejo nos concursos públicos. E ele é bastante importante, tem alto incidente, isso é porque eu considero um dos crimes mais graves que nós temos contra a administração pública. É toda vez que você vê numa reportagem, na TV, ah, escândalo de corrupção. Corrupção, na realidade, não é corrupção. Corrupção é quando a gente vai estudar daqui a pouco, quando você corrompe o funcionário público. Mas, na realidade, esses casos de corrupção que eles normalmente falam na mídia, são casos de peculato, que são os casos de desvio de verba pública, que chama tanta atenção assim na sociedade. E geram, então, portanto, essas matérias, né, essas matérias jornalísticas que acabam chamando de corrupção, quando, na realidade, o que nós temos aí, de fato, é um peculato. Mas, bora tratar, então, desse tipo penal tão importante que eu falei com vocês. De início, eu já te adianto que o peculato doloso, ele está previsto tanto no caput do artigo 312, quanto no parágrafo 1º. E nós vamos perceber que o peculato, né, segundo a doutrina, tem algumas classificações. Algumas não, uma classificação que é dividir o peculato em peculato-apropriação, peculato-desvio e peculato-furto. Daqui a pouquinho eu vou tratar melhor essas ideias com você, mas, nesse momento, vamos dar uma olhada na redação do artigo 312, tanto o caput quanto o parágrafo 1º. Olha lá o que a gente tem, então. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Vamos tentar, então, traduzir rapidamente aqui o que seria esse crime de peculato e quais seriam essas espécies que nós temos. Então, de pronto, eu falo para vocês que o peculato pode ser classificado em peculato-apropriação, peculato-desvio e peculato-furto. Eu já tinha mencionado isso. Mas vamos entender quais são cada um desses tipos penais. Na verdade, um tipo penal, mas quais são cada uma dessas espécies que nós temos? O primeiro que eu quero tratar é o peculato-apropriação. E ele está previsto exatamente na primeira parte do caput. Vamos dar uma olhada, então, no que a gente tem na primeira parte do caput. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Então, perceba bem, o que chama a atenção no peculato-apropriação é que o funcionário público vai se apropriar de um bem que ele já tem a posse. E como é que é assim? O que seria, então, essa subtração, na realidade, de um bem que eu já tenho a posse? Se você lembrar bem, nós tratamos isso muito bem em apropriação indébita. E eu falei no bloco anterior que, na realidade, o peculato-apropriação é uma espécie de apropriação indébita que é praticada por um funcionário público. Ou seja, o funcionário público tem o bem, seja particular, seja público, na sua posse, em razão do cargo público. E ele resolve, ao invés de ser apenas possuidor do bem, tornar-se dono. E daí, ele utiliza e goza aquele bem como se dono fosse. Nesse caso, ele pratica o clínio de peculato-apropriação. Professor, me dê um exemplo mais prático disso daí, então. Quando você tomar posse na Polícia Federal, você vai receber uma Glock, né? Se você der sorte, é a G19, que é o modelo mais novo que nós temos. Mas novinho, normalmente, fica com a G17. Mas, enfim, você vai receber essa arma, que essa arma não é sua. Mas a União te concede a posse dessa arma, ok? Então, para todos os efeitos, ela está na sua posse. Se você, porventura, pega essa arma e vende, na hora que você vendeu, você já não é mais possuidor. Você se arvorou como dono e o fez à venda. Neste caso, você não pratica apropriação indébita, porque você fez isso na condição de funcionário público. Você praticou o chamado peculato-apropriação. Então, eu posso dizer de uma forma leiga que o crime de peculato-apropriação nada mais é do que a apropriação indébita praticada por funcionário público em razão do seu cargo. Tranquilo isso? Qual é a segunda espécie que nós temos de peculato? A segunda espécie de peculato que nós temos está na segunda parte do CAPT. E a redação é a seguinte. Vamos dar uma olhada, então, no que a gente tem no peculato-desvio. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, perceba o seguinte, que o peculato-desvio, o próprio nome já me entrega o que é isso. Isso é bastante tranquilo de entender. É quando o funcionário público desvia dinheiro público. O mais comum que eu pego, né, quando eu pegava nas investigações que eu fazia, era o peculato-desvio. É aquele cidadão, por exemplo, que recebe diárias de forma irregular. Certa vez eu fiz uma investigação que o cara chegou a receber 60 diárias em um mês, né. O cara era tão safado e sacana que ele fazia isso daí com a certeza de que não seria pego. E daí, nesse caso, ele praticou o peculato-desvio. Ele desviou o dinheiro das diárias para benefício próprio. Tranquilo, então? Isso aí é bastante tranquilo e não tem muita dificuldade. Vamos dar uma olhada, então, qual é a modalidade que nós temos no parágrafo único. Já adianta a você que o nome desse parágrafo único vai ser o peculato-furto. Assim como no CAPT nós temos o peculato-apropriação, que seria uma forma de apropriação indébita praticada por funcionário público, no parágrafo primeiro que nós vamos reler novamente, você vai perceber que, na realidade, a descrição é de um furto. Mas um furto praticado por funcionário público, ok? Ou que ele se utiliza dessa condição de funcionário público para facilitar que o furto aconteça. Vamos dar uma olhadinha, então, no que diz o parágrafo primeiro. Olha lá. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre que seja subtraído em proveito próprio alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, perceba bem que no parágrafo primeiro nada mais é do que um crime de furto, mas que um funcionário público se utiliza da sua condição ou facilita que isso aconteça. Eu vou te dar um exemplo bastante prático que eu já vi acontecendo. Um servidor público, ele, na repartição, ele era o último que saía no setor, né? O pessoal se dividia em escalas e ele ficava no final do dia. Ele, deliberadamente, a gente descobriu depois na investigação, que ele deixou aberto em determinado dia, a chave, né, deixou aberta a porta da repartição pública. E a repartição pública era um pouco afastada da parte central, era de uma universidade federal, né? Enfim. E daí, com isso, conseguiram levar, né, os projetores e computadores que ficavam guardados naquele local. Depois se descobriu que ele tinha facilitado isso, porque ele tinha pedido para um ex-aluno buscar esses materiais e eles dividiriam, neste caso aí, os bens, né, após a venda. Então, no caso, o funcionário público, o funcionário lá da universidade, respondeu para o peculato furto. Também o comparsa. Como eu falei no bloco anterior, no caso, essa condição, né, de funcionário público se comunicaria ao comparsa sem problema nenhum. Tranquilo? Eu acho que em relação a isso não tem tanta dificuldade, né, eu tenho certeza absoluta que você estudou isso anteriormente com outros professores também, então a gente não tem muita discussão. Agora, eu queria tratar de um tema que este é um pouco mais sofisticado e eu preciso de uma atenção maior sua. Por quê? É o chamado, a chamada figura de peculato de uso. E eu tenho absoluta certeza que você já deve ter ouvido falar disso. E quando isso cai em prova, isso é um terror para os alunos que não dominam muito bem esse tema. E eu quero trabalhar com vocês bem tranquilamente esse tema para você não se confundir. O que seria, então, em linhas gerais, o peculato de uso? É quando o funcionário público se utiliza de um bem público para interesse privado. Ele não desvia, ele não se apropria e ele não furta, mas ele utiliza de forma indevida esse bem. Então, a gente dá o nome disso de peculato de uso, ok? A pergunta que eu te faço é o seguinte. O peculato de uso no Código Penal é considerado uma figura típica? Vou te dar um exemplo, né? Eu, como funcionário público, né? Na Polícia Federal, tem várias viaturas lá na Polícia Federal. Eu pego uma viatura e começo a utilizar de interesse particular. Levo lá, vou fazer serviço de banco, vou encontrar... Isso já, nossa, acontece demais, né? Não na Polícia Federal, especificamente nas investigações que eu já fiz, o cara pega a viatura lá do órgão público que ele trabalha e vai para um motel com a viatura. Nossa, isso aí já aconteceu várias vezes as investigações que eu fiz. Configura, neste caso, o crime de peculato porque ele utilizou o carro, ou seja, o peculato de uso é considerado uma figura típica? Olha só, em relação ao Código Penal, não é considerado uma figura típica. E já lhe adianto, o entendimento dos tribunais superiores é pacífico em relação a isso. Então, se um funcionário público se utiliza de um veículo, um funcionário público se utiliza de um veículo da repartição pública para interesse particular, isso não configura crime de peculato porque o Código Penal não tipifica a situação de peculato de uso. Toma cuidado com o que eu estou falando, ok? Mesma coisa também quando um funcionário público se utiliza de serviço de outro funcionário público para interesses particulares. A gente vê isso muito, né? Infelizmente, nos interiores aí, em que, por exemplo, um agente público de uma repartição pública pega os funcionários subalternos e leva para sítio para fazer capinal, enfim, N serviços particulares. Eu só quero chamar a atenção o seguinte, não quer dizer que não seja crime que não vá responder isso em outras esferas. Normalmente, aliás, 100% de certeza que ele vai responder em uma esfera administrativa. Por exemplo, ele vai sofrer um PAD e também esse ato, né? Apesar de não ser um ato, uma conduta típica, uma conduta penal, e isso configura, sem sombra de dúvidas, um ato de improbidade administrativa e ele responderá dessa forma. Tranquilo isso? Bom, eu sei que vocês vão me perguntar o seguinte, ah, professor, eu já ouvi falar que em relação à gasolina utilizada no veículo, eu teria o peculato porque ele utilizou a gasolina. Eu vou fazer um esclarecimento sobre isso e eu gostaria que você adotasse isso em provas. Via de regra, mesmo que se haja utilização da gasolina, não se tipifica o crime de peculato. a menos que, em tese, a quantidade de combustível utilizado seja muito grande a ponto de afastar essa insignificância da utilização de gasolina. Entendeu? Eu quero que você entenda isso muito bem. É diferente uma situação da outra, né? Por exemplo, utiliza uma viatura para poder fazer um serviço particular. É um deslocamento pequeno. Aquilo ali é um peculato de uso? Sim. Isso daí não é típico no Código Penal brasileiro, ok? Isso configura um ato de improbidade administrativa? Sim. Mas, via de regra, em relação àquela gasolina pequena que foi utilizada não flúor a peculato. Por que eu digo isso? Eu já investiguei pessoas por conta de utilização de combustível, mas no caso era uma situação específica que era voadeiras, né? Vocês que são aí do norte devem conhecer isso muito bem. E são aquelas lanchas, né? Que sobem os rios, né? Principalmente na região norte e os caras desviavam aquela gasolina. Aí sim, peculato sem problema nenhum. Tomem muito cuidado com o que eu acabei de dizer, tá? Vamos pela regra. Ah, cara, isso aqui é o que a gente tem hoje de concreto na jurisprudência. Beleza? Bom, eu queria só chamar a atenção do seguinte, vocês perceberam que é um tema mais aprofundado, né? Que não é tão comum assim vocês ouvirem isso nas aulas. Mas eu preciso trazer aqui pra vocês o que tem sido de mais novo, né? Em provas, alguns alunos me trouxeram essa questão, então eu quis trazer aqui pra aula de vocês. Então, de novo, o peculato de uso ele não é tipificado no código penal. Fechou? A dúvida que eu te trago é o seguinte, em algum lugar no direito penal brasileiro é a conduta de peculato de uso é considerada típica? E daí a resposta vai ser um pouco diferente do que eu falei pra vocês. Porque, presta atenção, o peculato de uso não é típico no código penal. Mas existe uma lei que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos, que é o Decreto-Lei 201 de 67. É uma lei bastante antiga e eu te falo. Ou lei que me dá trabalho ou me deu trabalho quando eu trabalhava em Rondônia em crimes contra a administração pública. Porque a maior parte das vezes, né, eu investigava prefeituras do interior que utilizavam verba pública federal e recaiam, né, a responsabilidade sobre o prefeito. Então ele acabava respondendo pelo Decreto-Lei 201 de 67. E olha que interessante, o artigo 1º do inciso 2 desse decreto, ele traz a figura típica do peculato de uso para o prefeito. Então presta bastante atenção, isso daqui é uma pegadinha muito grande. O peculato de uso é considerado típico no Código Penal Brasileiro? Não. Mas existe a tipificação do peculato de uso no Direito Penal Brasileiro? Sim. Onde? Nos crimes de responsabilidade do prefeito. Então se o prefeito pratica o peculato de uso, ele responderá por esse ato. Não pelo peculato do Código Penal, mas por conta do Decreto-Lei 201 de 67. Eu vou trazer aqui, inclusive, a redação dele para você. Parágrafo 1º, artigo 1º do Decreto-Lei 201. Vamos dar uma lida nele. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, do prefeito municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 2. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Então, se um prefeito utiliza, né, eu peguei muitos casos desse aí, enfim, de prefeito que utiliza o trator lá da prefeitura para poder botar lá no sítio dele, né, para fazer lá a terraplanagem, isso aí confirma um crime previsto no artigo no Decreto-Lei 201 de 67 no artigo 1º inciso 2, ok? Então, perceba bem o seguinte, o peculato de uso, ele é tipificado especificamente nos crimes de responsabilidade dos prefeitos. Fechou isso? Isso aí é muito importante, eu gostaria que você não se esquecesse. Tranquilo? Bom, agora a gente vai tratar de um outro, uma outra modalidade de peculato que essa, sem dúvida nenhuma, é uma das que mais caem em prova, porque, apesar de na prática, né, não ser tão relevante assim, o peculato culposo, do ponto de vista de prova, ele é bastante interessante por conta da previsão que nós temos da reparação do dano. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Eu sei que vocês gostam muito dos exemplos que eu dou, né, e na realidade, esse peculato culposo, para mim, na minha opinião, nunca aconteceu, graças a Deus, né, pelo menos aonde eu até vi, era uma, para mim, era tipo assim, uma derrota numa investigação, era uma derrota muito grande, porque vamos tentar entender o que é o peculato culposo. Como qualquer crime culposo, você sabe que na culpa você não responde pelo aquilo que você quis fazer, mas você responde pelo resultado danoso. Então, na realidade, o peculato culposo, o agente não queria causar, né, o prejuízo ao erário, mas por conta de uma conduta sua culposa, né, em que ele não se ateve aquilo que se esperava de sua conduta, acaba que a união, não, né, mas a administração pública tem um prejuízo. Conseguiu compreender mais ou menos essa ideia? E por que eu falo que isso daí, para mim, na realidade, na realidade, isso daí era um instrumento e também um prêmio de consolação muito ruim? Por que isso? Vamos pensar no lado ruim primeiro. Toda vez que eu fazia uma investigação de peculato, era bastante interessante, né, porque mala desse tipo de crime com larguinho branco, crime com administração pública, ele tem muito o mesmo perfil. Ele nunca acha que ele é bandido. Bandido é o traficante, bandido é o ladrão, ele não é bandido, isso é bastante interessante isso, ele não se enxerga como sendo mala, e daí eu faço bastante questão de mostrar que ele é mala, né, então a gente aperta bastante eles aí nas investigações. Enfim, o que acontece? Quando a gente começa a fazer investigações, quando a gente ouve esse mala, né, na primeira oportunidade, ele sempre nega os fatos. Ele fala, isso não aconteceu, isso não existiu, não houve desvio, enfim, eu só escuto aquilo, beleza. Porque quando eu vou escutar, eu já sei de tudo, é igual aquela história de engraçado, né, mulher, homem traído, que já sabe toda a história e só quer ouvir o traíra lá pra saber o quão longe vai a capacidade de mentir, né, e eu faço muito isso, né, eu vou lá e deixo escutando, o cara falar besteira. E daí ele fala, não, isso não aconteceu, tal, enfim, isso não aconteceu, eu, tá bom, beleza. Passa um tempo, eu mostro pra ele, assim, tipo, aconteceu o desvio, tá provado, né, e é engraçado que ele simplesmente esquece o que ele falou lá atrás pra mim e fala o seguinte agora, não, doutor, sabe o que aconteceu, realmente teve aqui uma falha, mas não foi de propósito, não agi de forma dolosa, isso daí foi sem querer, eu vacilei. Qual é a tática desse safado? A tática dele é a seguinte, primeiro ele nega o peculato, mas chega uma hora que a gente prova que houve o desvio, né, e daí o que ele vai fazer? Vai falar que não tem desvio? Isso aí não tem como provar mais porque a gente consegue, ele vai alegar o que? Eu não tive dolo. Qual é a tese de defesa dele? É sair do caput, o do parágrafo primeiro, e cair no parágrafo segundo, que a pena é baixíssima, olha, dá uma olhada aqui no parágrafo segundo, a pena do peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de três meses a um ano, pelo amor de Deus, é prêmio de consolação pro cara, né, e daí ele começa a insistir nessa tese, e daí que eu falo pra vocês, vocês como futuros policiais, tem que quando investigar o peculato, conseguir caracterizar muito bem o dolo, e é interessante isso, né, porque você vê os políticos falando, né, as pessoas que são investigadas o peculato, ah, não provaram nada contra mim, cara, impossível, né, a gente conseguir uma prova assim, contundente, não é igual matar uma pessoa, os crimes de peculato, são N fatores, né, vários fatores que você leva, e que no conjunto você fala, não tem como você contestar tudo isso, e é bastante interessante que a gente fazia muito isso, né, a gente pegava o cara, e achava um monte de evidência, e eles falam assim, cara, responde essa merda toda aí, como é que você vai responder tudo? Uma ou outra coisa, ele meio que tentava justificar, mas no contexto geral, era impossível dele se defender, então, pra mim, se ele conseguisse escapar com o peculato culposo, seria muito ruim, muito ruim mesmo, né, então a gente sempre ia muito em cima do quê? Também da autoria, que era importante provar que ele quis praticar aquela conduta, e isso daí é um ônus da acusação, então futuros policiais pensem bastante nisso quando vocês forem atuar numa delegacia de combate à corrupção do Delecor, por exemplo, interessante isso, né, e por que o outro lado também o peculato culposo é bom? Porque, na minha opinião, um dos maiores problemas que existem na administração pública é que o funcionário público, ele não enxerga a coisa pública como dele, né, ele acha assim, por exemplo, vai, faz um negócio errado, vai, bate uma viatura, enfim, que tanto faz, ele ainda é meu mesmo, ele não sente na pele, então algumas condutas que são consideradas culposas geram um resultado danoso muito grave, e quem é que vai arcar com esses erros? Por exemplo, o INSS, que um funcionário que vai e concede um benefício irregular porque não prestou atenção na documentação, e o cara lá, o estranho anotório, recebe dinheiro, quem é que vai arcar com isso? Sou eu, é você, ele, inclusive. Então, na minha cabeça, é o seguinte, eu gostava muito, gostava não, né, porque eu não queria que chegasse esse ponto, mas eu utilizava esse peculato culposo muito para conseguir atacar, assim, né, investigar pessoas que praticavam condutas, dizer, idiosas, e estava assim, cagando depois. Vou te dar um exemplo. Aconteceu uma vez na Caixa Econômica Federal, né, que um servidor público, ele liberou um alvará de 300 mil reais sem conferir a documentação correta. Ele era só ter conferido as assinaturas que veria que não era assinatura igual, ele não deveria pagar um alvará desse porte, né. E daí, quando esse inquérito caiu para mim, eu fui para cima, né, dos servidores da VAR e também da Caixa Econômica Federal, achando que era um peculato doloso, porque era muito absurdo aquilo. Mas com os depoimentos, né, com as circunstâncias que eu vi no caso concreto, eu verifiquei que, na realidade, o funcionário da Caixa Econômica Federal simplesmente não conferiu direito. E ele era novo, ele fazia concurso, né, eu já tinha investigado isso, eu sempre pego, vejo, né, se o cara é novo, se quer fazer concurso, porque um indiciamento, né, uma investigação no Policídio Federal bota a vida do cara de cabeça para baixo e impede que ele passe em concurso, ele fica desesperado, né. Então eu gosto de causar um pouco desse desespero, tirar o sossego, né, é isso que eu falo. Porque um cara que pratica crime, ele tem que perder o sossego, ele não pode dormir tranquilo. E por quê? Porque ele tem que sentir que aquilo não valeu a pena, né. No Brasil, às vezes, parece que vale a pena. Enfim, não ache que eu sou mau, eu só faço exatamente aquilo que vocês gostariam que eu fizesse. E neste caso, eu cheguei para ele, fui muito desfranco com ele, olha só, eu vi aqui que você não agiu de forma dolosa, mas você não conferiu a documentação, você liberou a sua varada de forma completamente equivocada. Eu vou te indiciar, né, e não precisa me indiciar, não indiciar não, mas eu falo o seguinte, olha, eu vou concluir o relatório aqui para te apontar a autoria. Ele ficou todo indignado, mas como foi sem querer? Eu falei, ok, sem querer. Mas como foi sem querer? Você vai responder pelo artigo 302, esse parágrafo segundo. Porque se fosse de propósito, meu amigo, a conversa ia ser completamente diferente, você ia responder pelo doloso, e se ia estar muito em mal dos lençóis. Ele virou para mim e falou, doutor, mas como é que eu fiz? Eu falei sem querer e tal, eu só não conferi. Eu falei, se eu não conferi, mas 300 mil reais, meu amigo, quem vai ficar com esse negócio aí? Sou eu. Porque a União teria que pagar de novo esse alvará para a pessoa correta. Ele falou, mas eu faço concurso. Eu falei, eu sei que você faz concurso, e isso daí vai te impedir de tomar posse, né? Eu não falei assim diretamente, eu quero te dar trabalho. Mas a intenção ficou muito clara. Eu quero te dar muito trabalho para você nunca mais esquecer sobre isso. Ele falou, mas o que eu faço agora? E olha que interessante. O que eu falei para ele foi o seguinte, dá uma olhada no parágrafo terceiro. No caso do parágrafo anterior, ou seja, parágrafo anterior ao terceiro, o parágrafo segundo, tá? A reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Olha só que interessante. Eu falei isso para ele. Olha só, você praticou um peculato composo. O peculato composo admite o que eu chamo de reparação do dano. Só o peculato composo, ok? Isso aí serve o peculato composo. Porque uma vez eu tive um investigado, teve a audácia de virar para mim e falar o seguinte, né? Ele tinha praticado o peculato doloso. Eu devolvo todo o dinheiro, não precisa de tudo isso. Cara, eu quis, sério, eu quis voar no pescoço do cara. Porque a minha vontade foi o seguinte, olha cá, seu filho da puta, desculpa, eu não chego muito. Isso daí devolver vai ser o mínimo que eu vou fazer com a tua vida, cara. Eu vou bagunçar a sua vida de um ponto que você não vai ter nem ideia do que vai acontecer contigo. Porque não é só devolver o dinheiro, porque senão você fica empatado. Eu quero que você pague multa, eu quero que você responda por improbidade administrativa. Muito top é tudo, né? Eu falei, sua vida vai ficar de cabeça para baixo. E a gente tem que mostrar que o crime não compensa, né? Mas no caso do peculato composo, como a gente não tinha intenção de praticar aquela conduta, abre-se a oportunidade do seguinte, ok, você está respondendo por causa do resultado que você causou. Repara esse dano que você causou que a gente esquece essa história. E daí ele falou, mas 300 mil. Eu falei, meu amigo, então que se dane. Tempos depois eu soube que ele fez uma rifa e ele estava tentando pagar esse valor. Agora, qual é a moral da história? O peculato culposo é muito bom para essas situações. Você acha que esse cidadão vai esquecer algum dia de conferir alguma assinatura em Alvará? Não, jamais. Ou seja, é uma forma de responsabilizar aquela pessoa que deu causa do prejuízo, né? De forma culposa. Entenderam a ideia? Por isso que se abre a possibilidade de reparação do dano. Só quero chamar a atenção o seguinte, que eu tenho um marco temporal nisso. E qual é esse marco temporal? Sentença irrecorrível. Se é antes da sentença irrecorrível, eu tenho extinção de punilidade. Se é posterior, diminui a metade. Ok? Isso daí é bastante importante vocês tomarem cuidado. Algumas vezes, as questões de prova vêm com a expressão seguinte, é... vêm com a expressão trânsito em julgado. Olha só, faça a vista grossa se eu ver de regra em relação a isso, tá? Porque apesar de não ser sinônimo, mas as provas costumeiramente tratam esse tema como sendo sinônimo. Beleza? Tranquilo? Com isso, nós acabamos o artigo 312 do Código Penal, que é o crime de peculato, que é bastante importante e interessante vocês conhecerem bem. Espero que vocês tenham gostado desses exemplos, que ajuda bastante. Vamos, então, trabalhar agora o artigo 313. Esse especificamente eu só vou citar, eu nunca vi isso, inclusive, caindo em prova. Mas vamos dar uma olhadinha no que a gente tem no artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício de cargo recebeu por erro de outrem, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse crime do artigo 313, ele é chamado também de peculato e estelionato. Como assim? Isso acontece quando o funcionário público recebe o valor por conta de erro de uma pessoa. O exemplo que eu trouxe aqui é bem esdrúxulo, mas parece que já aconteceu. A procura o DETRAN para pagamento de uma multa de trânsito e entrega o valor ao servidor público B. Ou seja, eu tenho uma situação que eu não posso entrar em detalhes porque é uma investigação bastante interessante. Mas, neste caso, o indivíduo procurou a repartição pública para devolver um dinheiro que ele deveria devolver através de RU. Ok? E daí o cara, muito simples, entregou esse dinheiro acreditando que era só levar o dinheiro lá. E o servidor público olhou e pegou o dinheiro e guardou para ele e não fez a RU. Neste caso, esse funcionário público praticou o crime de peculato mediante erro de outrem, que também é chamado de peculato estelionato. Tranquilo isso? Beleza? Bom, seguindo então, vamos tratar de um outro tipo penal que também tem um nome de peculato que é chamado de peculato eletrônico. Eu não vejo muita incidência desse tipo penal em prova, apesar de que na prática é um crime bastante comum e hoje que eu trabalho com previdenciário eu te diria que é um dos que eu infelizmente pego bastante. Vamos dar uma olhada nesse artigo 313-A. Vamos lá então ver o que a gente tem na redação dele. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados de administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro ou para causar dano, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Percebam bem o seguinte que esse artigo 313-A ele tem a mesma pena que nós temos previstas para o peculato doloso e na realidade a forma que nós temos aqui é a utilização da informática para desviar dinheiro ou causar prejuízo ao erário. Por isso que ele tem o nome de peculato eletrônico. Professor, isso aqui fica muito vago, me dá um exemplo de peculato eletrônico artigo 313-A. Nós sabemos hoje que a informação, dados de informação são extremamente relevantes para qualquer entidade. Isso aí eu não falo só em iniciativa privada, pensa aí os dados que são necessários para manter... Isso aí a gente sabe como vale os dados de informação hoje, os dados de informação ficou repetido, mas dados disponibilizados, por exemplo, para que hackers conseguem, por exemplo, número de e-mail, tendências de compra, enfim, informação hoje é poder. E a própria administração pública utiliza-se de banco de dados de forma muito contundente. Por exemplo, nós temos aí o pagamento, hoje a gente vê essa crise da COVID, da pandemia da COVID, como é que se dá o pagamento desse benefício? Você tem que estar cadastrado no banco de dados, ok? Isso é muito importante. E infelizmente, alguns servidores públicos utilizam é desses bancos de dados que eles têm acesso, por isso que esse tipo penal pega especificamente quem? O funcionário autorizado, uma característica muito importante desse tipo penal, que vai e acessa esse banco de dados e faz alteração desses dados. Para quê? Para conseguir um benefício próprio ou alheio ou para casar dando a administração pública. Um exemplo que é muito comum que eu pego hoje são funcionários do INSS que alteram o chamado KINIS, que é um cadastro que nós temos lá em que eu faço lá os registros de vínculo empregatício. Então, eles alterando esse banco de dados, eles conseguem conceder benefícios previdenciários para quem não tem direito e daí eles cobram dessas pessoas uma tarifa para poder fazer esses benefícios. Isso daí, esse funcionário público pratica o crime do artigo 313-A do Código Penal. Então, de novo, o artigo 313-A é a inserção ou alteração na inserção de dados falsos, ou seja, eu não maculo o sistema, eu maculo o quê? Eu altero o quê? Os dados que constam nesse sistema. Porque daqui a pouquinho, agora, na realidade, a gente vai estudar um outro tipo penal. Neste caso, uma situação diversa. Aqui eu vou alterar. Lá eu vou alterar o próprio sistema. Aqui não, vou alterar os dados. E por que esse crime é mais grave? Porque você acaba alterando os dados de forma que o prejuízo causado é muito grande, ok? Vou mostrar aqui, então, as principais características que nós temos desse tipo penal. Vamos lá. A conduta é qual? Inserir ou facilitar a inserção. Então, ou ele insere ou ele facilita que alguém insira, né? Informação. Qual é a informação que vai ser alterada, né? Vai ser o quê? Inserida. Vai ser dados falsos. Eu vou colocar lá informações inverídicas que vão causar prejuízo ou vão causar o quê? Vai facilitar que ele obter uma vantagem devida. Quem é um sujeito ativo? Quem pratica esse crime? Claro que é um funcionário público, mas não é qualquer funcionário público. Tem que ser um funcionário público que tenha autorização a utilizar esse sistema, tá? E esse tipo penal tem o dólar específico, que é qual? Obter vantagem indevida ou causar dano à administração pública. Entenderam bem qual é a desse tipo penal? Porque agora nós vamos estudar o artigo 313B, que apesar de ser parecido, não tem a mesma consequência e a pena é bem menor. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. Olha lá. Modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações. Modificar ou alterar o funcionário o sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Detenção de 3 meses, 2 anos e multa. Parágrafo único desse artigo. As penas são aumentadas de um terço até metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou ao administrado. Olha só que interessantes as características que nós temos desse tipo penal. Neste caso, a conduta não é inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, mas é modificar ou alterar o quê? Não dados, mas o próprio sistema de informação ou programa de informática. E quem pode fazer isso? O funcionário público. Não precisa ser alguém autorizado. Quero mostrar, por exemplo, vou mostrar através de um exemplo o que é melhor. Certa vez eu investiguei um cidadão que ele queria... Nossa, olha o que o cara fez, né? Uma repartição pública federal. Ele é melhor viciado em jogo de computador e daí ele modificou o firewall da repartição pública inteira para que ele conseguisse utilizar o joguinho dele lá no computador da repartição pública. Ele praticou qual tipo penal? Não ele praticou 313. Ah, porque ele não inseriu nenhum dado falso. Na realidade, o que ele fez? Ele praticou o artigo 313B porque ele modificou o sistema de informação que era o que utilizava a tela para alterar o firewall para ele poder jogar o jogo dele. E no caso específico, ele respondeu o caso de aumento de pena porque quando ele tentou fazer isso ele derrubou o sistema todo da repartição pública e por isso que ele foi descoberto. Entenderam a diferença que nós temos desses dois tipos penais? Bastante interessante, né? Bacana. E agora, para encerrar essa aula eu queria tratar do artigo 315 do Código Penal e é um tema que começou a cair bastante em prova, tá? É um tema bastante fácil e não complicado mas eu queria chamar a atenção do seguinte nós temos... Eu vou ler aqui a redação e aí eu explico para vocês. Vamos lá. É... Dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei detenção de 1 a 3 meses ou multa. Já peguei multa desse tipo penal também. Eu sempre falava o seguinte, né? É... A gente, né? Eu falava isso com o pessoal que trabalhava com a delegacia quando trabalhava na Deleco. ó... A gente tem que saber distinguir muito a burrice da má intenção. Não sei se vocês conseguiram ter isso. Uma coisa é o cara ser mal intencionado e praticar algo para obter uma vantagem devida para si ou para a outra. Outra coisa é quando o cara é burro e faz merda sem querer sem conhecer direito o que está fazendo, ok? E isso acontece demais. Por quê? Esse artigo 315 acontece de que forma? É quando o funcionário público, né? O agente público ele tem acesso a um dinheiro e ele desvia esse dinheiro não para si ou para terceiro mas ele tem lá um desvio de emprego, né? Até o nome disso emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Eu vou dar um exemplo assim melhor. Certa vez eu investiguei lá um determinado cidadão porque ele tinha que pegar ele tinha uma verba pública que era para reforma de um hospital. Alguma coisa do tipo. Reforma de um hospital. E daí esse cidadão esse agente público ele pegou esse dinheiro que era para reforma do hospital e foi e modificou lá um projeto que ele estava precisando de acesso a via pública. E era até era uma coisa urgente, né? Que tinha chovido muito lá. Ou seja, nesse caso ele desviou o dinheiro da saúde e empregou esse em local diverso. Mas o interesse público ainda existia. Não sei se vocês conseguem entender a diferença. Eu trouxe até aqui para vocês enxergarem melhor. No peculato o desvio tem uma destinação própria ou para terceiro. Então há algo particular. Ao passo que o artigo 315 que é o emprego regular de verbas públicas a destinação o desvio do dinheiro ainda tem destinação pública. Por isso que a pena é muito menor do que nós temos no peculato. Então tomem bastante cuidado. Se numa prova te perguntarem a diferença do peculato que está no artigo 312 com o emprego irregular de verbas públicas que está no artigo 315 e isso você tem que tomar muito cuidado é que no caso do peculato a destinação do desvio é particular ao passo que no artigo 315 o desvio do dinheiro é para uma destinação ainda pública. beleza? Tranquilo então? Bom, com isso a gente encerra esse bloco e no próximo a gente dá continuidade a outros crimes contra a administração pública. Valeu e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.